A trajetória de Anthony mal começou no Manchester United e o atacante brasileiro já tem que calar alguns críticos e não estamos falando de qualquer pessoa não, e sim de Marco Van Basten, uma das maiores lendas do futebol holandês. O lendário atacante holandês não economizou nas críticas a Anthony e desmereceu a contratação do Manchester United. E aí, quer saber o que ele falou? Então confere o tempo de acréscimo de hoje do Recortes da Bola. Mas antes, é claro, se inscreva no canal e já vai deixando o like pra divulgar este vídeo pra mais pessoas, beleza? Contratação mais cara da janela europeia de transferências, Anthony fez o Manchester United gastar nada menos que 100 milhões de euros pra tirá-lo do Ajax. E o brasileiro chegou com toda a pompa na equipe inglesa e foi muito festejado pelos torcedores. Mas aí já sabe, né? Não é possível agradar a todos e Anthony não deu muita sorte nesse quesito não. Já que um dos seus críticos é ninguém menos que o ex-atacante holandês Marco Van Basten, eleito o melhor jogador do mundo em 92. Lenda do Ajax e da seleção holandesa, Van Basten acompanhou Anthony de perto na Holanda, o suficiente pra que não economizasse nas críticas ao brasileiro. Em entrevista ao canal Zigo Sports, Van Basten detonou logo de cara o valor que o Manchester United pagou por Anthony, dizendo que o brasileiro não vale 100 milhões de euros nem de longe e que não mostrou futebol suficiente pra valer tanto dinheiro. Se não bastasse isso, a lenda holandesa pesou ainda mais a mão nas críticas e começou a elencar deficiências técnicas de Anthony. Segundo Van Basten, o brasileiro é um jogador pouco eficiente em campo, já que busca muito drible, mas perde a grande maioria dos duelos em campo. O curioso disso tudo é que Van Basten já havia criticado Anthony logo após a chegada do brasileiro ao Ajax, questionando os 25 milhões de euros pagos ao São Paulo. Pra ele, o clube holandês tinha que ter dado oportunidade aos atletas das categorias de base, é mole? E olhando por esse lado, eu só consigo pensar que Van Basten tá sentindo uma baita dor de cotovelo por Anthony ter queimado a sua língua no Ajax, já que o clube holandês lucrou uma baita fortuna com o brasileiro. Então, Van Basten, espera aí sentado que Anthony também tem tudo pra rebater as críticas no Manchester United. E você, também confia no sucesso de Anthony no United? Comenta aí, deixa o like e se inscreva no Recortes da Bola. E já que estamos falando de futebol inglês, aproveita pra conhecer uma das histórias mais folclóricas e vexatórias da Premier League, quando o Tottenham perdeu uma vaga na Champions por causa de uma lasanha. Essa história é boa demais, tá aí na tela, é só clicar. Você não vai se arrepender. Até a próxima! Tchau!